Música Olha eu aqui na Diniz Prime de novo, só que dessa vez pra falar sobre a coleção da Havaianas. Nesse clima de verão, no colorido que o verão traz pra gente, a Havaianas lançou uma coleção maravilhosa que eu acho que tá agradando a muita gente exatamente por causa dessa vibração de cores e desse material tão versátil e tão prático pra quem gosta de ir pra praia, levar o óculos sem muita preocupação, com esse conforto que só a Havaianas consegue trazer pra gente, né? Ela é uma fabricação italiana, mas com a marca brasileira. Ou seja, essa borracha ela consegue ser exatamente fiel ao material da sandália. Isso é maravilhoso, né? A gente conseguir ter a versatilidade num óculos desse, que tem design no formato, tem o colorido, veste super bem, gente. Quem gosta de cor vai se divertir com essa coleção. Ela tem sim um custo-benefício maravilhoso. Eu não vou contar o preço pra você vir aqui na Diniz do Mida e descobrir o preço dessas peças, provar, se divertir comprando a coleção inteira, porque merece. Crianças, ó, vão curtir também, porque tem kids e é lindo, prático demais. Vou mostrar outro modelo aqui que eu gostei nesse formato mais aviador. Será que eu posso dizer que isso é aviador? Acho que sim, né? Então, pois é, gente. Foi lançada agora, já é um sucesso. É a queridinha dos brasileiros. O preço vai ser fiel ao preço das Havaianas, portanto, você precisa vir aqui descobrir mais sobre essa coleção que homenageia as praias do Brasil. A gente tem Noronha, Rio, Paraty, Trancoso. Muito bacana, adorei. Como tudo que a Havaiana faz é uma aposta certa nesse verão, vai fazer muito sucesso e você vai garantir a sua aqui na Diniz Prime. Portanto, já arruma um horário aí na sua agenda e passa por aqui pra conhecer. Transcrição e Legendas Pedro Negri